Olá, amigos! Como vão? Tudo bem? Hoje vamos falar sobre uma planta, mas de grande importância. É a espinheira santa, ou maitenosilicifolia. Ela tem diversas ações de importância e muito bem estudadas, hein? A primeira ação dela é antimicrobiana. Os extratos aquosos e hidroalcoólicos demonstraram uma ação muito boa contra vários tipos de germes, seja grã positivo ou negativo. O terpeno dela, chamado maitencina, é o principal responsável por essa ação. Somado aos taninos, na composição, a ação cicatrizante da espinheira santa tem se revelado muito promissora, tanto interna quanto externamente. A prestimerina tem demonstrado uma ação parasiticida importante contra o tripanossoma cruzi, o germe que causa malária, com uma porcentagem de inibição superior a 50%. A espinheira santa também tem uma ação antitumoral muito interessante. A maitenina provou uma grande atividade nessa área, atingindo uma melhora em todos os casos de cânceres estudados, na ordem de 40% a 60%, sem apresentar alterações gastrointestinais ou hematológicas no sangue. Por sua vez, um alcaloide chamado maitancina conseguiu desestruturar o interior de várias células tumorais por interferir numa substância chamada tubulina. Contra gastrites e úlceras, os triterpenos, fridenolina e fridenalol, mostraram-se muito ativos nesse campo, com um poder semelhante ao da simetidina, sem aqueles efeitos colaterais que a gente conhece. Vários estudos sérios confirmaram esta ação gástrica, sendo úteis também nas dispepsias não-ucerogênicas, quando a pessoa tem mais má digestão. Mas quais os efeitos colaterais, então, da espinheira santa? Por prejudicar a implantação do óvulo no útero, ela não é indicada nas mulheres que desejam engravidar. Também não é aconselhado o seu uso nas mães que amamentam, pois pode reduzir a produção de leite materno. Como usar? O ideal é ferver duas colheres das de sopa das folhas secas e picadas em meio litro d'água, tomando-se antes das refeições. Pode também ser usado na forma de tintura, de pó, nas feridas, ou mesmo sob a forma de pomadas, nas espinhas, por exemplo. Curiosidade sobre a espinheira santa. Os índios já usavam para problemas de estômago, usavam como anti-asmático e como anti-tumoral. Daí o nome da planta, tem um outro, chamada cancerosa. No Paraguai, ela é usada popularmente, olha só, como anticoncepcional. Por ser de um gênero semelhante ao da ilax paraguaiense, aquela erva do chimarrão, alguns fabricantes usavam a espiira santa para adulterar o chimarrão. Se eles soubessem o bem que eles estavam fazendo a gauchada, provavelmente cobraria o dobro. Meus amigos, muito obrigado, um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho